Vamos lá, vamos lá, que o vídeo de hoje, além de divertido, vai ser tenso Fala galera, como vocês estão? Vocês estão suave galera? O seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração como vocês estão do gosto E hoje galera, é uma exploração, mano, eu não sei Bom galera, é o seguinte, eu vou explicar pra vocês toda a procedência do rolê Porque essa exploração é uma exploração que é a exploração mais pedida de todas Galera, se liga, deixa eu explicar pra vocês o que vai acontecer Bom, como vocês sabem, temos aqui um mascotinho que eu já vou mostrar pra vocês Que se chama Logan Nossa, mano amor, ó, eu falo tão rápido que eu até cansei E como vocês sabem, ele estava num... Quem me acompanha no Instagram também, né, vai saber do que eu tô falando Ele estava em um processo de vacinação, poder sair, passear, essas paradinhas Quem me acompanha no Instagram tá sabendo, caso você não me siga, segue aqui É só seguir lá, seguir, curtir, comentar nas fotinhas Dá aquela moralzinha pro pai, tá ligado? Bom, ele já tomou todas as vacinas, já está hábito a fazer exploração E o que quer dizer? Que nesse vídeo ele vai fazer a primeira exploração Só que galera, vai ser num lugar... A última vez que eu fui lá, eu fui com o Jão E na penúltima vez eu fui sozinho pra testar o drone Eu acabei encontrando uma mulher sinistra Que, mano, foi um bagulho bizarro que eu fico pensando todo dia Praticamente, mano, porque foi sinistro pra caramba, de verdade Tanto que, tipo assim, esse vídeo deu o que falar, mano Até um dia quando eu fui na rádio, deu o que falar também Mas enfim, eu não vou entrar em detalhes porque Acredito quem quiser, o que quiser acreditar Não tô nem aí, mano Foi eu que presenciei o momento lá E só eu sei o tão tenso que ficou lá o clima Mas enfim, eu vou estar levando o Logan nesse lugar Mas, galera, calma Calma que eu vou com total cautela Fiquem tranquilos Porque aparentemente o lugar tá sendo meio que supervisionado Se eu não me engano Se eu não me engano Então, na teoria, é pra estar tranquilo Na teoria Na prática, deve ser outra coisa, né Mas, na teoria, é isso Mas eu vou na cautelinha com o Logan Comprei um suportezinho até para o Logan Pra colocar a GoPro nele E eu vou vestir agora nele pra ver como que vai ficar, mano Vamos ver se vai dar bom, né Loguinho Loguinho Olha como ele vem Todo dengoso Nossa, que... Olha esse bumbum Dá um oi aqui pro pessoal, cara Dá um oi aqui pro pessoal Ô, coisa linda Vem cá, Logan Comprei um negócio pra você, cara Isso aqui Sabe o que que é isso aqui? Não, não é pra morder Não é brinquedo Isso aqui é pra colocar nas suas costinhas Pra ficar uma câmera, cara Vamos vestir? Vamos, cara Vamos vestir pra gente explorar? Vamos? Eu não sei se vai dar certo isso aqui, mano Qual que eu vou vestir esse cachorro? Mas esse cachorro não para quieto Pera aí Não é pra morder, ô cabecinha Não é pra morder Não é pra morder Vamos lá Meu Deus do céu Vai ser difícil, mano Ô, por que você é um cachorro difícil, cara? Por que você tem que ser o cachorro mais difícil desse mundo? Nossa senhora Que dificuldade, Logu Eu não consigo vestir os bagulhos no cê, mano Ah, vai colocar coleira Ah, começa a morder Pô, vou te falar, hein, Logu Nossa senhora Não dá pra vestir o cachorro Ele não para quieto, velho Nossa, Logu Você tá parecendo um militar, cara Olha como ele tá Todo militar É, ele vai ficar incomodado com esse bagulho Calma aí, pessoal Vou dar uma arrumadinha Vamos ver se vai dar certo Pera aí Bom, galera É o seguinte, ó Se liga só O Logu parece que tá se acostumando Parece Se liga só Ele tá parecendo um tourinho Um tourinho Ele fica pulando pra lá e pra cá Mas ele vai ter que se acostumar Porque isso aí, Logu É a garantia de você fazer exploração com a gente Entendeu? Essa aqui é a sua primeira De muitas, entendeu? E ele tá cagando pra mim Ele tá querendo tirar o bagulho, ó Logu, não adianta Não adianta, cara Eu não vou tirar isso aí, não Vamos Vamos explorar Vamos explorar Vamos Vamos explorar Vamos Hein? Hein? Essa vai ser a primeira exploração do Logu, né? Deixando claro E Se não acontecer nada E esse vídeo aqui Chegar a 5 mil likes Eu vou voltar com o Logu De noite Nesse mesmo lugar 5 mil likes Eu vou voltar com o Logu Pra fazer a primeira exploração A noite Com ele Então é isso, pessoal 5 mil likens Não acontecer nada com a gente Eu e o Logu Volto lá A noite Nesse mesmo lugar Então é isso, pessoal Vou arrumar as coisas aqui Rapidão Já que eu volto com vocês Lá na frente do lugar E se liga como o Logu Tá Vambora Vambora Nossa, tô até tremendo de medo já Bom, galera É o seguinte Acabamos de chegar Na frente do lugar Mano Só de olhar E só de lembrar Olha Tá até ripio Mas enfim, galera É o seguinte Eu já vou mostrar o lugar Pra vocês Deixa eu preparar o Logan Primeiro Porque você está ligado Como o cachorrinho é, né? Estamos aqui Para a sua primeira exploração Eu vou colocar a câmera Primeiro em você, hein, cara Para de me lamber Isso é falso, cara Eu conheço você Isso é falsinho Bom, galera O Logan está preparado Eu acho Deixa eu só trancar o carro Eu estou animado E estou nervoso Ao mesmo tempo, pessoal Senta Senta, ó Olha aqui pra mim Vamos pôr regras aqui, ó Primeira regra Não comer as coisas Segunda regra Não cagar Não Cagar você pode cagar aqui no mato Tá de boa Não é pra comer as coisas Acho que é a principal Tá bom? Tá me escutando? Se você descumprir as regras Sabe o que vai acontecer? Uma semana sem banheira Tá bom? E para de morder a coleira, cara Ô, meu Deus do céu Galera, estamos na frente do lugar já Olha esse lugar, velho Olha esse lugar Nossa, chega a arrepiar o bagulho Vamos lá, Loga Vamos lá, Loga Que bonitinho Olha que bonitinho Que bonitinho Ele vai mandando a coleirinha, pessoal Se liga Eu espero que não aconteça nada Eu espero que não aconteça nada Com a gente Eu acho que... Mano, eu acho que está suave, velho Eu vi que o mato em volta aqui Está sendo carpido, tá ligado? Está cortadinho o mato Então não tem alguém que cuida do lugar, né? Vai lá, Loga, vai lá Você primeiro, você primeiro Vamos Vamos Vamos, Loga, vamos Ai, estamos entrando Primeira exploração do Loga, meu velho Vamos, Loga Bom, aqui não tem nada Vamos, Loga Vem Ele pegou no galho Loga, não vai ver com esse galho Não vai ver com esse galho, mano Vem Eu lembro que aqui está cheio de marimbondo Aqui, ó Aqui, vai Vai, Loga Você me protege Você me protege, mano Olha lá Olha o tanto de... Não sei se dá para ver, ó Mas ali, ó Naquela janela ali Está lotado de... Um cacho de marimbondo Está vendo uns pontinhos ali, ó Cheio de marimbondo Eu não vou chegar ali perto, não Ainda mais porque eu estou com o Loga, né Aí se precisar correr Galera, eu vou fazer um teste Eu vou fazer um teste, ó Eu vou tirar a coleira do Loga Para ver se ele vai me acompanhar Vamos ver se ele vai me acompanhar, ó Loga, vem 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 Eu acho que ele vai acompanhar Eu acho Vem, Loga, vem Eu vou deixar para entrar aqui por último, ó Aqui, ó Vou deixar para entrar por último Vem, Loga Vem Olha, ele está acompanhando, ó É isso que eu gosto, Loga Acompanhar, hein Bom, aqui está cheio de tia de aranha Mas aqui eu lembro que não tem nada aqui, ó É Aqui não tem nada Aqui sai para a parte fora do lugar aqui Aqui Era um, se eu não me engano Era um casarão de evento, sabe? Onde tinha alguns eventos Sertanejo, música Sabe essas paradas? Então Que bonitinho E até onde eu sei Desde que eu me conheço Assim que eu encontrei esse lugar Eu sei que ele está abandonado Então Só que Aqui é bem perigoso Porque costuma vir um pessoal Vocês viram Tinha bastante marmita ali Vem um pessoal para Usar entorpecentes, né? Nossa Mudou bastante coisa aqui, ó Eu lembro que era mais inteiro Tinha um balcão aqui Cheio de vidro Aqui assim, ó Está bem mais inteiro Nossa, foi aqui Acho que se não me engano Foi por aqui Nossa, é que eu estou lembrando Do último vídeo Última vez que eu vim, né? Eu vim sozinho Que foi uma grande cagada Que eu fiz Eu vim testar o drone aqui Ah, quem assistiu o vídeo Está ligado, mano Mas só para resumir Eu vim testar o drone aqui E eu acabei encontrando Uma mulher ali dentro Eu acho que ela era uma usuária Acho não Tenho certeza Que era uma usuária de droga E quando eu saí correndo, mano Porque eu me assustei Quando eu vi ali O drone caiu bem ali no coiso No corredor E eu saí correndo Só que eu saí correndo A chave da moto caiu no chão aqui Eu tive que procurar Eu vim procurar Eu peguei um pedaço de pau Nossa senhora A adrenalina naquele dia Meu Deus do céu Vem, Logan, vem Eu vou Eu estou com muito receio do Logan Se acontecer alguma coisa Algum bicho pegar ele Não sei Eu estou com bastante receio disso Ó, aqui é o primeiro banheiro Vai, Logan, vai Aqui, Logan, aqui, ó Logan, deixa aí Deixa É como a morte Não, Logan Deixa aí Não Não, mano, não pode Não pode Vem, Logan Não pode Não pode Não pode Não pode Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem um pacote aí Tem uns pacote Mas tem que tomar mais logo do Logan Pera aí, pessoal Logan, vem cá Pera aí Eu tenho que arrumar aqui, cara Eu tenho que arrumar você, mano Eu tenho que arrumar você Eu sou, meu Eu sou, meu Eu sou, meu Vem, Logan Logan, vem Vem, vem Larga esse bagulho da boca Tira esse bagulho da boca Você está pegando o osso da puma na boca, filho? Tá louco? As doenças que pode dar Tá maluco? Vai, vai pra lá Tá pegando puma na boca? Vem, vem Isso Bom, e foi aqui, ó Aqui que eu encontrei a mulher Bom, e foi aqui, ó Aqui que eu encontrei a mulher Foi bem aqui, Logan, vem Tem, Logan Para de comer cocô Isso aqui é Papai já encontrou cocô Para É papai já encontrou cocô, mano Eu tenho que ficar chutando os bagulho pra você não comer? Eu já falei A primeira regra Não comer os bagulho Vai ficar sem banheira Por uma semana Tá entendendo? Ó, não vou te esperar, hein Não vou Nossa, tem muito papel e gênio Vai pra lá, Logan Vai pra lá Não, se eu sei que você vai comer o bagulho Vai Vem aqui Vem aqui Vem, vem Aqui, ó Direita, direita Direita, aqui, ó Eita, tá aberto aqui, hein Essa porta sempre foi fechada Essa aqui tá aberta Nossa, tá lotado de marimbondo ali, velho Logan, não entra aqui, mano Não entra aqui, não entra aqui, Logan Não entra aqui Tá cheio de marimbondo, velho Não entra, Logan Nossa, velho Aqui tá lotado de marimbondo Esse bagulho aqui, ó Tem morcego Logan, aqui, ó Vem pra cá Aí tem morcego Não vai Vem cá Vem cá Vem, Logan Tem morcego aí, fio Vai pegar doença Vem Vem cá Tem pomba aqui Vamos ver se o Logan Vai assustar As pombas ali, ó Ah, tá espertinho, hein Ele tá esperto Cuidado aqui, Logan Cuidado aqui Pra você que não cair, hein Ó, cuidado 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 Não é Não vai muito longe Tô segurando, hein Se aí você cair, ó Você quebra as pernas aí, ó Tá vendo? Você quebra as pernas aí Não pode ir aí, não Olha a altura disso Cuidado, hein Vem pra cá Vem Isso Vem pra cá Tomar cuidado com os marimbondos também, ó Ali, ó Lotar de marimbondos ali, ó Ixi, mano Eu tô vendo os marimbondos meio pá, hein Ah, eu não vou explorar tudo aí Não, eu quero entrar aqui, ó Eu vou entrar aqui, ó Ah, aqui vai ter marimbondos É, morcego Certeza Foi Por seguro Foi Por seguro Foi Por seguro Logo, vem pra cá Vem, Loga Vem Vem Nossa Um morcego veio na minha cara, velho Nossa senhora Nossa senhora Olha, o Loga tá acompanhando Ele tá acompanhando, ó Tá acompanhando Vamos cuidar com o marimbondo Vem, Loga Vem Vamos descer a escada Vamos, Loga Vamos, descer a escada Vamos descer a escada Vamos Você sabe descer a escada, cara Você sabe Ah, isso, cara Certinho 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 Vem cá Vem, Loga Eu vou te levar no último cômodo Mas aqui eu vou usar a coleira nele Porque Se eu ver que tem algum animal Alguma coisa assim Que pode ser que tenha Eu consigo puxar ele rápido Então vamos colocar a coleira Melhor remediar do que Não sei Eu não lembro do ditado Mas é melhor remediar do que Não sei Bota um cômodo só pra você entrar, hein É Que não é perigoso, né Vamos Vai, Loga Vai, Loga Aqui, ó Ixi, ele não consegue subir, não Consegue subir, Loga, hein Consegue subir? Ou não? Não consegue subir? Vem Vem Putzãozinho Vamos ver como tá de marimbondo aqui, ó Se tiver muita gente volta, hein, Loga É, tá lotado de marimbondo Tem marimbondo ali Ó, cocô ali, ó Bem aqui, cocô Eu não vou mais pra lá, não A chance de o marimbondo pegar Porque tem um montão ali na janela, ali, ó De pegar a nossa grande Vem, Loga, vem Vamos voltar, vamos Vamos voltar, vamos Vem, vem Vem, vamos voltar Vamos voltar Vem Ixi, você não vai conseguir, cara Você não vai conseguir aqui Vou ter que carregar de novo Vem Olha a preguiça dele, é a preguiça Vem De novo Vem Acabou de passar um carro aqui Vem, Logan, vem Acabou de passar um carro Eu vou meter o pé Eu vou meter o pé, pessoal Eu fico com muito receio de acontecer alguma coisa com o Logan, sabe Comigo, tipo, até tranquilo Porque eu, sei lá, eu consigo me proteger Tipo, sei lá, correr alguma coisa do tipo Mas o Logan, ele ainda, querendo ou não, é filhotão ainda, né Tá com cinco meses Então eu tenho que tomar muito cuidado com esses bagulhos de explorar e tudo mais Eu quero tentar fazer com ele uma exploração na mata Que é um lugar que, tipo assim, no máximo vai ter algum tipo de bicho, alguma coisa assim, né Mas tudo preparado, né Eu não vou meter o Logan com o Logan Ainda mais porque eu amo demais esse cachorrinho, né Não é não, cara? Não é não? Bom, galera, é o seguinte, ó Já tirei foto do Logan, já até vi stories lá Mostrando, dando spoilerzinho Porque Olha só, olha aí, só a felicidade desse cachorro Olha a felicidade desse cachorro Olha a felicidade dele Né, cara? Já tirei até o coletezinho Coloquei o coletezinho aqui, senão ele ia comer Mas, galera, é o seguinte, ó Vou explicar pra vocês Esse aqui foi mais um vídeo de teste Esse lugar aqui, como vocês sabem Eu sempre falei que era um lugar de teste Que a gente vinha fazer teste Eu já quero ver o vídeo da Momo aqui A gente já fez várias coisas aqui Que era de teste Mas, a penúltima vez que eu vim Se tornou um lugar meio perigoso Mas parece que normalizou Tá sendo mais seguro vim aqui Tem gente que parece que tá cuidando o lugar Tanto que o mato, vocês podem ver Tá cortadinho e tal Então, aparentemente Não tá tendo mais Pessoas vindo aqui pra coisar, né? À noite é outros 500, né? À noite já é mais diferente Não sei se pode vir gente aqui Não sei Mas, enfim Gravei com o Logan Ele, com certeza, gostou muito disso Porque, mano Ele tá muito felizão Comendo galho Ai, come galho Pra depois você cagar pedra Pessoal, o Logan gostou muito Com toda certeza absoluta Amou Passar essa exploração Graças a Deus Não aconteceu nada com nós Eu também tomei muito cuidado Porque tem marimono ali Tem morcego Não sei se pode dar algum tipo de doença A festa do morcego Algo do tipo Não sei se pode dar algum tipo de doença Eu tenho que trocar ideia melhor Com a veterinária dele A Carol Beijão pra você Pelo Pedro Muito obrigado por todo apoio E segue lá eles Eu sempre coloco lá no meu Instagram É a parceria que eu fechei com eles Do Pet Shop E é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se bater 5 mil likes Eu venho com o Logan aqui à noite E a gente ainda toma mais cuidado ainda Porque eu não sei qual que é Eu venho tendo vindo com um dos moleques também Pra me sentir mais seguro também E sei lá se acontecer alguma coisa E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal Se você gostou Deixa o seu like É muito importante Se inscreva no canal Compartilha esse vídeo E de verdade, pessoal Eu vou fazer muito vídeo com o Logan Muito Explorando montanhas Subindo nos picos da hora Eu quero levar ele na primeira cachoeira dele Ele não conhece cachoeira ainda Eu quero levar ele numa cachoeira Pra ele conhecer a cachoeira Porque, mano Esse cachorro aqui, ó Ele, mano Ele vai trazer muita habilidade pra mim E pra vocês, de verdade Porque esse cachorro aqui é um amor E um ser humano Um ser humano, não Um ser vivo Tão lindo Né, Lão, Luca? Vem cá, olha aqui, ó É, cara Aí já volta já Então é isso, pessoal Tamo juntão É nóis Obrigado por todo apoio Todo carinho Tamo junto Um beijo pra cada um de vocês Fui Um beijo pra cada um de vocês